O que você faz com a minha nuvem? Vou ver com a minha nuvem aí, a minha nuvem aí? Vamos comigo? Vai! Muito obrigado! Muito obrigado! Vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá. É isso aí. Você vai ficar com você, então você vai ficar com sua cabeça. Você vai ficar? Vocês precisam, mas eu saiba. Vocês não conseguem sair? Não. Você vai ficar assim, mas não se parece, a maneira de dizer que você não ia falar. Você pode falar com ninguém, deixando a falar? Você deve me acessar. Não, não. Você está fazendo tudo isso? Você está fazendo tudo isso? Você está fazendo tudo? Não conseguem falar. Não conseguem falar. É isso aí. Essa é outra de problemas. Você não quer corrigir. E assim não deve ser o que fazer. Não deve ser possível. Aí algo que fazemos. Só que se deve ter de novo. Uma coisa aqui, porque aqui está a parte do seu estado. Não tem a parte de um lado, porque é o que se deve chegar? Não, não. Não tem uma parte de um lado, mas um lado. Não, não tem uma parte mais que não. Então devemos. Você pode ter tudo bem, então isso é o cara para acabar. Mas o número de minimo? Toma, toma, pilar, fruta. Então devemos fazer isso. Preciso de água, arraque-te, Para não ser adiante, Seguem que não sabe como coroa, Seguem que você faz. O que é isso? E aí Então, vamos lá, vamos lá. Online banking ou seja, virtual money para você para você ou seja, para você poder comprar ou para você ter um cheque ou para você ter um online transfer clarei e mire para você? a um transferência Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. seguinte bom daqui O E aí 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 E aí